A violência é um problema social muito grave que atinge grande parte da população. Especialmente nesse século, essa questão vem sendo tratada como uma demanda social que necessita de atenção nas áreas da segurança, educação, assistência social e saúde. A violência que ocorre no ambiente familiar recebe a denominação de violência intrafamiliar ou doméstica. Não distinguindo classe social, etnia e credo religioso. Quando ela incide sobre crianças, é identificada na ação ou omissão cometida por adulto com maturidade física ou psíquica. Que desempenha sobre a vítima a função de cuidador ou responsável. Consideram-se quatro tipos de violência doméstica. Violência física Violência sexual Violência psicológica E negligência Experiências de violência ocorridas durante a infância poderão interferir de modo significativo no desenvolvimento futuro da criança. Apresentando dificuldades de aprendizagem, déficits emocionais e transtornos mentais graves. É preciso ter um olhar atento e comprometido com a violência doméstica na infância e adolescência para que nossas crianças possam ter auxílio e serem encaminhadas para profissionais éticos e capazes de fazer um diagnóstico mais preciso. Que é um degli am Berlin uma parágrafa hand had enjoyed while home, AIN UTIMUCHA AIN UTIMUDA 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 Obrigado.